Aperte o comando, registra a presença e posiciona a digital no leitor, observando se a presença foi computada. Aperte o comando, registra a presença. Aperte o comando, registra a presença, posiciona o leitor no digital, observando se a presença foi computada. A presença, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera a aprovada e solicita a sua subscrição. Finalidade da reunião, esta reunião se destina a apreciar e a receber, discutir e votar proposições desta comissão. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais foram designadas como relatores. Projeto de lei nº 492, 2019, no primeiro turno, deputada Leninha. 5.476, 2018, no primeiro turno, deputada Andréia de Jesus. Passa-se a segunda fase da terceira parte da reunião, que compreende o recebimento e a votação dos requerimentos. Sobre a mesa, os requerimentos... A deputada que vos subscreve, Beatriz Serqueira, requer de vossa senhoria, nos termos do artigo 100 do regimento interno, que seja realizada a audiência pública no município de Serro, para debater as violações dos direitos humanos cometidos pela empresa Herculano Mineração, nos municípios de Serro e Santo Antônio do Itambé, durante o processo de licenciamento ambiental para a implantação do projeto de mineração na região. Sala das Comissões, 3 de maio, deputada Beatriz Serqueira. Indago aos deputados e deputadas, os que aprovam, permaneçam como se encontram. Requerimento aprovado. Requerimento da deputada Beatriz Serqueira, a deputada que subscreve, requer de vossa senhoria, nos termos do artigo 100 do regimento interno, que seja realizada a audiência pública para debater e apurar violações de direitos humanos de livre manifestação, bem como a circunstância da prisão de lideranças do movimento de luta nos bairros, vilas e favelas, que realizavam ato pacífico na sede da Prefeitura de Belo Horizonte, reivindicando legitimamente a adoção de melhores condições de vida para as ocupações urbanas da capital. Sala de Comissões, abril de 2019, deputada Beatriz Serqueira. A presidência, nos termos do artigo 260A do regimento interno, orienta os parlamentares de que, na votação simbólica, os deputados que desejarem aprovar a matéria deverão permanecer assentados. Portanto, os parlamentares que desejarem rejeitá-la deverão se levantar. Em votação, o requerimento. Para encaminhar, presidente, por favor. Conceda a palavra ao deputado Sandro. Presta o requerimento aí, por favor. Bom, essa é um requerimento. Me parece que houve uma manifestação, próxima à Prefeitura, não é isso? Isso. E que eram pessoas que tinham invadido áreas urbanas? A gente pode solicitar a autora do requerimento, ou a deputada Andréia. Eu não acompanhei este caso, mas, pelo que eu estou entendendo, é que essas pessoas estavam fazendo ocupação no prédio da Prefeitura, que é o movimento... E que lideranças foram aprisionadas. Deputada Andréia, explica aqui, por favor, que eu quero ter mais em foco. Na verdade, o requerimento de autora da Beatriz Serqueira era que ia discutir a atuação, a prisão ilegal das pessoas que estavam tentando conseguir uma reunião com o prefeito de Belo Horizonte. O prefeito ainda não havia respondido se iam recebê-los ou não. E, no decorrer do processo, essas pessoas foram levadas para a delegacia sem uma justificativa plausível. Estavam aguardando uma reunião. Acho que ela quer discutir esse procedimento considerado ilegal, principalmente porque os manifestantes estavam aguardando o prefeito, o que foi considerado motivo da polícia retirá-los à força desse espaço. Bom, em relação a esse tema, presidente, eu tenho que fazer o encaminhamento negativo, porque, em uma ação como essa, naturalmente envolve a polícia, porque houve prisões. Por mais que se queira questionar uma ação policial, que, eventualmente, pode ter até algum excesso, ou em casos esporádicos, a gente sabe que em todas as profissões acontece isso, pode ter havido alguma ilegalidade, mas, disso aqui, eu tenho certeza que foram gerados inquéritos policiais a cargo de autoridades competentes que estão apurando, que são verificáveis, se houve excessos ou se houve infrações disciplinares ou mesmo crimes praticados por eventuais policiais militares que estejam envolvidos, que estiveram envolvidos nessa ação. Eu falo aí com conhecimento de causa, a polícia militar está apurando tudo, e lá nós apuramos com muito rigor. Então, eu não vejo a necessidade de trazer aqui para essa casa, que tem muita coisa para fazer, e até verificar questões desse tipo também é uma delas, porque nós vamos trazer aqui para relatar fatos sobre um ângulo de visão que eu acho que não é muito justo, e, independente das condições sociais das pessoas que protagonizam essas tais chamadas ocupações urbanas, que, na verdade, eu... Isso, para mim, é bem qualificado e bem tipificado no Código Penal, que são invasões, e no Código Civil traz desbulho possessório. Então, eu, por achar que, se houve alguma irregularidade, se houve crime cometido contra essas pessoas, já está em processo de apuração pelas autoridades competentes. Então, por isso que eu encaminho a votação contrária. Obrigada, deputado Sandro. Em votação... A presidência nos termos do artigo 260 do regimento interno... Não precisa repetir, não. Em votação, requerimento. Os deputados que concordam, permaneçam como estão. Ok. Aprovado o requerimento. Está empatado, dois a dois. Vamos repetir a votação. Os deputados e deputadas que o aprovam, permaneçam como se encontram. Na condição de presidência dessa comissão, entendendo que... Está pedindo para que seja realizada uma audiência. Eu entendo que as partes envolvidas, o contraditório deverá ser convocado. A intenção nossa da comissão, de fato, é ouvir todas as partes. Por isso que é fundamental que a gente, aqui, escute, que a gente abra espaço para as que se sentirem violentados, das várias formas, possam vir se manifestar em audiência pública. Aprovado o requerimento. O requerimento da deputada Beatriz Serqueira, deputada que subscreve, requer de vossa senhoria, nos assentos regimentais, que seja encaminhada à CPI, à Comissão Parlamentar de Barraes de Brumadinho, as notas taquigráficas da 16ª reunião extraordinária desta comissão, que teve, por finalidade, dar continuidade ao debate sobre os impactos das violações de direitos humanos nos municípios afetados pelas atividades minerárias e a atuação da Fundação Renova nesses municípios, iniciado na 15ª reunião extraordinária dessa comissão. Sala de Comissões, 3 de maio, deputada Beatriz Serqueira, a presidência, nos termos do artigo 260A do Regimento Interno, orienta os parlamentares de que, na votação simbólica, os deputados e deputadas que desejarem aprovar a matéria deverão permanecer assentados. Portanto, os parlamentares que desejarem rejeitá-la deverão se levantar. Requerimento aprovado. A deputada que subscreve... Desculpa. Desculpa, gente, é requerimento demais. Em votação, requerimento? Aprovado o requerimento. A deputada... Eu já falei. Precisa repetir? Os parlamentares que desejam rejeitá-la devem se levantar, os que concordam permaneçam como se encontram. Mas acho que não precisa fazer leitura toda vez. Toda vez? É, porque a gente já sabe, agora tem que levantar. É, é só primeiro levantar, agora é só votar assim. Está certo. Então, é porque mudou aqui a orientação, e a gente está lendo, então, que, ao invés de levantar a mão, nós estamos falando que agora devemos se levantar... O texto antigo era permanecer como se encontra. A deputada que subscreve requer, nos termos de artigos regimentais, que sejam encaminhados à Comissão Parlamentar de Inquérito da Barragem de Brumadinho, da Assembleia, as notas taquigráficas da 15ª reunião extraordinária desta comissão, que teve como finalidade... É o mesmo esse aqui, não é não? Não, esse é a 15ª. A 15ª. Dessa comissão, que teve como finalidade debater os impactos das violações de direitos humanos nos municípios afetados pelas atividades minerárias e a atuação da Fundação Renova nesses municípios. Em votação, requerimento, as deputadas e os deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. A deputada Beatriz Serqueira subscreve que requer dessa comissão, nos termos regimentais, que sejam encaminhadas à Procuradoria-Geral da República e à Procuradoria-Geral de Justiça, as notas taquigráficas da 15ª reunião extraordinária desta comissão, realizada em 3 de 5, com a finalidade de debater os impactos das violações de direitos humanos nos municípios afetados pelas atividades minerárias e a atuação da Fundação Renova nesses municípios. Requer também, em face do conteúdo dessas notas, sejam solicitadas ao Ministério Público Federal e ao Ministério Público de Minas Gerais, respectivamente, no âmbito de suas competências, providências para averiguarem a veracidade e a procedência de diversas denúncias acerca da atuação da Fundação Renova, enquanto instância de governança na gestão de recursos para a reparação de danos e execução dos programas ambientais, sociais e econômicos, conforme previsto no Termo de Transação e Ajustamento de Conduta, TETAC, que deu origem à Fundação. Em particular, critérios para a contratação de terceirizados e prestadores de serviços, procrastinação e falta de clareza dos critérios nos processos de reparação, em particular nos relacionados à concessão de auxílio emergencial e à moradia, publicidade enganosa ou abusiva sobre atuação e resultados, prática de preconceito e discriminação em razão da raça e gênero, perseguição e ameaças a lideranças, estigmatização dos atingidos, dificultação para o reconhecimento de comunidades e indivíduos atingidos, negação da discussão sobre comprometimento, ruptura do modo de vida dos atingidos, inexistência de assessoramento técnico isento para atender exclusivamente aos atingidos em suas dúvidas e demandas, atuação do Conselho Curador na aceitação das avaliações técnicas no processo de precificação dos danos, favorecimento das empresas Vale e S.A., Samarco Mineração, BH Pilton, em detrimento dos atingidos, dentre outras violações de direitos humanos e descumprimentos do TETAC. Deputada Beatriz Cerqueira, sala de comissões, 3 de maio. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Em votação, o requerimento. Aprovado o requerimento. Passo à presidência e à condução para a leitura dos requerimentos da minha autoria e da autoria da deputada Andréia de Jesus e da deputada Beatriz Cerqueira, passo à leitura e condução para aprovação ou rejeição para o tenente coronel Sandro. Ajuda aí, Lenin. Ah, desculpa. Eu faço confusão com patente. Deputado Sandro, para mim não tem problema com patente. Mas eu estou com a patente certa, não estou, não? Falei certa. Não, porque é muito difícil ser coronel nativa da Polícia Militar. Então, eu valorizo muito isso, sabe? Porque foi com mérito e esforço. Bom, vamos lá, então. Assumindo a presidência para a leitura de requerimentos. Requerimento apresentado pelas deputadas Leninha, Andréia de Jesus e Beatriz Cerqueira. As deputadas que a este subscrevem requerem a vossa excelência nos termos do regimento interno seja encaminhada a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, SEMAD, pedido de providências para que informe quais ações estão sendo desenvolvidas pelo Poder Executivo Estadual para garantir a implementação da política estadual para o desenvolvimento sustentável dos povos e comunidades tradicionais instituídas pela Lei 21.147.14 pelo Decreto 4.7.25.17 em relação às comunidades quilombolas localizadas no município do Serro. Em votação, as deputadas e os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Requerimento aprovado. As deputadas que a este subscrevem requerem a vossa excelência nos termos do artigo 103, terceiro alineado, regimento interno, seja encaminhado ao Ministério Público do Estado de Minas Gerais, pedido de providência para que apresente a resposta ao projeto de desenvolvimento agroflorestal da comunidade quilombola de Queimados no município de Serro, desenvolvido pela Federação das Comunidades Quilombolas de Minas Gerais pelo Centro de Documentação Helói Ferreira da Silva para obtenção de financiamento de fundo gerido pelo Ministério Público de Minas Gerais. Em votação, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Requerimento aprovado. As deputadas que a este subscrevem requerem a vossa excelência nos termos do regimento interno seja encaminhado ao presidente da Câmara Municipal de Serro, ao prefeito municipal de Serro, pedido de providência para promover a discussão e colocar em pauta a revisão do plano diretor do município haja visto que o mesmo encontro se é arquivado. Em votação, as deputadas e os deputadas que aprovam permaneçam como se encontram. Requerimento aprovado. As deputadas que a este subscrevem requerem a vossa excelência nos termos do regimento interno seja encaminhada à Fundação Cultural Palmares pedido de providências para que envie cópias dos pareceres, estudos técnicos e quaisquer documentos da intermediação realizada entre a comunidade quilombola de Queimadas, localizado no município do Serro e a empresa Mineração Conempe, limitada em relação ao empreendimento minerário denominado Projeto Serro, especialmente no tocante à consulta prévia, livre e esclarecida em respeito ao disposto na Convenção número 169 da Organização Internacional do Trabalho. Em votação, os deputados e as deputadas que aprovam perneçam como se encontram. Requerimento aprovado. As deputadas que a este subscrevem requerem a vossa excelência nos termos do regimento seja encaminhada ao Ministério Público Federal em Minas Gerais e à Defensoria Pública da União em Minas Gerais pedido de providência para que, no âmbito de suas atribuições, as violações de direitos humanos decorrentes do empreendimento minerário denominado Projeto Serro, que pretende ser desenvolvido pela empresa Mineração com tempo limitada na Comunidade Quilombola de Queimadas, localizada no município do Serra, especialmente no tocante ao direito de consulta prévia, livre e esclarecida do citado quilombo, conforme previsto na Convenção número 169 da Organização Internacional do Trabalho. Em votação, as deputadas e os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Requerimento aprovado. As deputadas que a este subscrevem requerem a vossa excelência nos termos do regimento seja encaminhada ao Conselho Municipal de Desenvolvimento do Meio Ambiente, Codema, do município do Serra, pedido de providência para que envie cópias de todas as atas das reuniões realizadas pelo citado Conselho no ano de 2018. Requer ainda seja encaminhada ao referido órgão as notas taquigráficas da 14ª reunião extraordinária desta comissão, que, por finalidade, debateu o direito à consulta das comunidades quilombolas para autorização de empreendimentos minerários em territórios quilombolas. O caso da comunidade quilombola de queimados no Serro para conhecimento. Requerimento em votação. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Requerimento aprovado. As deputadas que a este subscreve requerem a vossa excelência nos termos do regimento interno seja encaminhada à Secretaria de Estado de Meio Ambiente pedir de providência para que apresente a documentação referente ao licenciamento do empreendimento minerário denominado Projeto Serro, que pretende ser desenvolvido pela empresa Mineração Conempi Limitada na comunidade quilombola de Queimadas localizada no município do Serro. Em votação, requerimento. As deputadas e os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Requerimento aprovado. As deputadas que a este subscreve requerem a vossa excelência nos termos do regimento interno seja encaminhada à UIFAN, Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e ao IEF, Instituto de Estado do Alto Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais, pedir de providência para proceder à avaliação dos bens, impactos aos bens culturais acautelados existentes dos territórios quilombolas no município do Serro, haja vista a intenção de realização de empreendimento minerário denominado Projeto Serro pela empresa Mineração Conempi Limitada no estado do município. Em votação, requerimento. As deputadas e os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Requerimento aprovado. As deputadas que subscrevem requerem a vossa excelência nos termos do artigo 100, sexto do regimento interno, seja realizada visita à comunidade quilombola de queimadas no município do Serro para verificar sob a ótica da violação dos direitos humanos as condições do empreendimento minerário denominado Projeto Serro, que pretende ser desenvolvido pela empresa Mineração Conempi Limitada no estado do município. Em votação, requerimento. As deputadas e os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Requerimento aprovado. Passo a presidência para a deputada Leninha. Obrigada, deputado Sandro. Nós vamos colocar em votação o requerimento seguindo a deliberação da mesa. Eu vou fazer a leitura, depois eu passo para conduzir a votação. Deputado Sandro? Sim. A deputada André, desculpa, com a presidenta. A deputada que subscreve, só para a gente fazer um esclarecimento antes da leitura, nós aprovamos no plenário da Assembleia um artigo 4 da deliberação da mesa número 2.705 de 2019, que a gente traria para fazer o controle social, prestar conta, atualizar a política do governo do estado, secretários e autoridades que seriam convocados, convidados e convocados para vir à Assembleia. Cada comissão elencaria dois temas que seriam enviados a cada autoridade do estado para ele vir na Assembleia fazer essa prestação de contas, uma atualização das políticas públicas relacionadas ao tema de cada comissão. A nossa comissão recebeu proposições da deputada Andréa Jesus, recebeu do deputado Bruno Engle. E até estive conversando e a ideia é que a gente pudesse, nessa primeira atividade, nessa primeira reunião com a reforma administrativa aprovada e com a extinção de alguns setores do governo, que são temas importantes, como a CEDEPAC, a de Direitos Humanos, que foi extinta, a Secretaria de Desenvolvimento Agrário, a CEDA, Desenvolvimento Agrário, e toda essa política foi para a CEDESE. A nossa comissão, então, ela vai receber da Secretaria de Desenvolvimento Social toda a política que anteriormente estava no Direitos Humanos. e estava também no Desenvolvimento Agrário. Uma parte está no Desenvolvimento Agrário, que está na CEDESE, e a outra parte foi para a CEAPA, que é de Produção Agropecuária. Nós, então, fizemos uma discussão, conversando com o Bruno Engle, que, nessa primeira reunião, a gente traria à secretária, traria temas mais abrangentes da política de modo geral. O Bruno Engle apresentou uma demanda de discutir relação de direitos humanos com policiais, e a gente já fez esse debate aqui na comissão, quando a gente fala de direito humano. Nós estamos falando também de violações de famílias, de policiais que sofrem com tantos assassinatos, as mães sofrem, as mulheres sofrem. Então, nós estamos falando que a gente amplia o debate, inclusive, hoje à tarde, nós já definimos que o debate público vai ter a representação do professor de Direitos Humanos da Polícia Militar de Minas Gerais, entendendo que a gente não é querer fazer acordo sobre a abordagem, mas trazer as várias abordagens sobre o tema de direitos humanos, e é importante trazer as várias partes para fazer esse debate. Então, nós fizemos uma proposição junto com a assessoria para trazer aqui, para a gente aprovar, ou não, mas a ideia é que a gente possa fazer isso rápido, porque nós tínhamos até o dia 30 para indicar os temas que cada comissão traria para o debate com o governo. Então, a deputada que subscreve requer de vossa senhoria nos termos do artigo 4, da deliberação da mesa, número 2.705, que sejam informados ao presidente desta casa os termos elencados abaixo que foram indicados por esta comissão para serem enfatizados na prestação de informações sobre a gestão relativa ao primeiro quadrimestre de 2019 da Secretaria de Estado, de Trabalho e Desenvolvimento Social, em atendimento ao artigo 54 da Constituição do Estado. Temas. Os temas que estariam lá na Secretaria de Desenvolvimento de Direitos Humanos e que vai para a CEDESI. Gestão das políticas públicas relacionadas aos direitos humanos, especialmente daquelas voltadas para a população LGBTI, mais as juventudes, os povos e as comunidades tradicionais, incluindo a previsão de destinação de recursos financeiros e humanos para a execução dessas políticas. A segunda. Atual situação dos conselhos e comitês subordinados administrativamente à CEDESI, esclarecendo-se quais as medidas adotadas pela pasta, inclusive no que se refere à previsão orçamentária, para a efetiva atuação dessas instâncias no Estado. Sala de Comissões, 8 de maio de 2019. Deputada Leninha, presidente da Comissão de Direitos Humanos, eu encaminho para a votação deste requerimento... Eu passo a presidência para o deputado Sandro para encaminhar. Desculpa. Hoje eu estou ainda dormindo, me parece, mas eu fiquei até tarde ontem em uma outra atividade no trabalho. O evento à tarde é um evento grande, a gente está convidando pessoas de São Paulo, de Brasília, acaba que essa semana é uma semana... A gente teve audiência o dia inteiro ontem, e é uma semana bem atípica. Então, eu passo a presidência à deputada e à co-presidente Andréia. Em votação, o requerimento... Para encaminhar. Com a palavra, o deputado Sandro. Eu poderia pegar o requerimento, por gentileza? Presidente, antes de fazer o encaminhamento aqui, seria bom que a senhora seguisse a lição da Madre Teresa de Calcutá e ela fazia um trabalho incansável, realmente, mas ela tinha bem definido o horário em que ela parava para descansar e não abria mão disso, porque, senão, não aguenta. Eu quero... Não, mas só tem que estar inteira aqui para a gente poder prosseguir com os trabalhos. Eu gostaria de discutir, talvez até fora com a reunião suspensa, se fosse o caso, eu gostaria de acrescentar uma emenda a esse tema primeiro aqui, da gestão de políticas públicas relacionadas aos direitos humanos, especialmente daquelas voltadas para a população LGBT, as juventudes e os povos e as comunidades tradicionais, incluindo a previsão de destinação de recurso financeiro e humano para a execução dessas políticas. eu gostaria de incluir aqui os jovens e as jovens cristãos, que aí incluem católicos, protestantes, evangélicos, espíritas e qualquer outra vertente do cristianismo, porque, hoje, no Brasil, mas no mundo, principalmente, os cristãos sofrem uma grande perseguição e a gente vê poucos defendendo os cristãos aqui. Então, se não houvesse nenhuma manifestação contrária, eu gostaria de sugerir uma emenda a esse primeiro item para a gente colocar aqui os jovens e as jovens cristãs. Perfeito. só para ver como é a formalidade para que isso aconteça. Então, mas para fazer a emenda precisa suspender? Não. A gente pode votar a emenda e seguir. Então, com a palavra do deputado Bruno e depois a gente encaminha a emenda. Eu tenho mais uma aqui ainda que eu gostaria que fosse acrescentado. Não sei se independente ou onde encaixaria, além dessa discussão das comunidades tradicionais, que incluem quilombolas, povos indígenas e tudo, que realmente a gente tem que promover essa discussão aqui, mas há também no Brasil e em Minas Gerais, deputados e deputadas, denúncias da existência de que laudos antropológicos foram forjados para viabilizar demarcações de terras indígenas e quilombolas. Então, eu gostaria de incluir essa discussão para a gente ser justo com todas as populações. Para a gente... É porque está lá, direitos humanos, está na CEDES. Uma demarcação de terras é porque a gente se ateve às competências da CEDES, que é a nova secretaria. E as políticas que ela precisará seguir são as políticas que já foram aprovadas no plano decenal das políticas públicas que estavam sendo desenvolvidas na CEDPAC. Então, eu acho que tem algumas competências que podem fugir da competência atual da secretaria da CEDES, como, por exemplo, demarcação de terras, que não é mais da competência da CEDES e nem era da CEDPAC. Só para esclarecer na reforma, o que a gente aprovou na reforma administrativa, a arrecadação de terras que inclui um dos componentes para essa história dos lausos antropológicos ficou na CEAPA. A titularização e a regularização fundiária está no desenvolvimento econômico. Então, foi essa forma que nós estamos. Como ela vai apresentar quadrimestralmente o que a secretaria está falando dessas políticas é que a gente acha que ela não tem condições de fazer porque isso não está na competência da CEDES. Que a gente pode, então, solicitar uma audiência, pode solicitar a vinda da nova estrutura da reforma, onde é que estão essas duas políticas. Ótimo. Não, tudo bem. Então, aceito a explicação. E, só para finalizar, por que nós destacamos a população LGBT nesse nosso pedido? Se hoje nós temos pessoas que sofrem violências, mais de 60 mil assassinatos, independente da orientação sexual, independente da cor, independente do credo, mulheres que sofrem violências. É isso que... Você quer complementar, presidente? A política de juventude, LGBT, mulheres e promoção da igualdade racial, que é cumprindo também um tratado internacional e também toda a... No Tribunal Internacional, o Brasil foi condenado a tomar providência sobre essas populações minorias. Essas ações estavam sendo desenvolvidas pela SEDPAC. Lá tem orçamento, vamos entender o ciclo orçamentário, tem orçamento que já foi aprovado para 2019 e eles precisam ser executados. Como a política que estava na SEDPAC foi para a SEDES, a gente está pedindo, então, que a secretária aponte como serão executadas essas políticas que já foram aprovadas no ciclo orçamentário. Então, por isso que a gente mencionou todos esses, para que ela pudesse já trazer um material que abrangesse todas essas áreas que ela deverá cumprir, executar com o orçamento que já foi aprovado. É só acompanhando o ciclo orçamentário já aprovado no semestre anterior. Só um esclarecimento, Colônia, só um instantinho. Só mais um esclarecimento rápido. Nós incluímos a questão das mulheres. Como tem uma comissão nessa casa de combate à violência e defesa das mulheres, e conversando com a presidência, o tema específico da política pública de defesa e combate à violência com as mulheres vai ser apresentada pela comissão das mulheres. por isso que não incluiu no texto, a gente falou assim, onde é que desse tema todo que está no desenvolvimento social, tem alguns temas que tem comissão específica, tem coisas que a gente acha que está no trabalho, então, são debates que a gente está fazendo, mas, como é a primeira, a gente pensou na macro-política, pensou não entrar nos detalhes, mas naquilo que na reforma desapareceu na estrutura, mas a política continua dentro da nova CEDES. Entendi, perfeito. Não tem como a gente também cobrar da CEDES aqui a política de direitos humanos para a população em geral. Por que especificar a minoria? É só isso que eu estou questionando, que eu acho que qualquer órgão público nessa área que atue e que tenha vínculos com a verificação de direitos humanos tem que ser voltado para a população como um todo, e não especificamente a uma minoria ou outra, independente de qual seja. Tem jeito de a gente acrescentar isso? Não, é só questão de ordem. A presidência suspende essa reunião para entendimentos. Para encaminhar a votação do requerimento, com a palavra, deputado Bruno. Quero complementar aqui o que falou o coronel Sandro. Eu entendo a nossa discussão, a conclusão que a gente chegou. Eu acho que, infelizmente, a gente tem uma mania de dividir as pessoas em grupos e fazer uma sectarização, políticas para isso, políticas para aquilo. Acho que foi essa a questão que levantou. Mas eu entendo que a maneira como está o requerimento é por causa de uma estrutura específica que tinha na secretaria. em relação à fraude de demarcação de terra, Sandro, eu cheguei até a falar isso em uma audiência pública, fui vaiado, depois um defensor público disse que eu tinha que ficar constrangido com o que eu falava, enfim. Mas eu creio que essas fraudes prejudicam justamente as pessoas que têm direito, porque você tem estelionatários tendo benefício e pessoas que têm direito que estão na fila. E isso é muito prejudicial. Mas, como foi dito aqui, vai estar na pasta de outra secretaria. Eu creio que a gente pode levantar o tema e trabalhar esse tema até com a própria secretária da CEDES no termo da fraude, porque isso é uma política que fica sob o guarda-chuva dos direitos humanos e também, quando for o caso, contatar os outros secretários. Mas o que eu queria falar aqui é que esses temas a gente vai encaminhar para a secretária não são os temas da minha preferência, mas, como a deputada Leninha bem colocou, eu fiz a sugestão aqui para que nós tratemos das políticas voltadas para a proteção dos agentes de segurança pública, porque isso não é pauta só da segurança pública, mas também dos direitos humanos. Quando um agente de segurança, um policial, um agente penitenciário morre em decorrência do serviço, isso é, ou deveria ser, pauta dos direitos humanos. E a presidente Leninha já afirmou o compromisso que, na próxima vinda da secretária, nós vamos tratar desse tema. Então, tendo em vista que nós temos esse compromisso para tratar desse tema que me é muito caro e tenho certeza que é muito caro também ao deputado Coronel Sandro, eu vou votar favoravelmente, a gente trata desses temas na primeira reunião com a confiança que vamos tratar dos agentes de segurança pública na segunda reunião com a secretária. Eu não sei. Não sei. Não sei. Pode. A palavra é a deputada Leninha. Bom, eu ando dialogando com o Bruno, entendendo que, aqui nessa casa, a gente precisa ter uma certa harmonia mesmo com outras comissões. Comissão de Segurança Pública, eu estou entendendo que, além de pensar a política proativa, não só para o Estado, inclusive com seus servidores da segurança pública, que a gente pudesse, inclusive, que é fundamental isso, a gente também ter dados. Eu também concordo do número de policiais assassinados, inclusive fora do horário do trabalho, às vezes em serviço, às vezes fora. E que a gente pudesse dialogar, inclusive, com a comissão. Inclusive, a gente, outro dia, foi acusados da comissão de estar tratando de temas que não pertencem a gente, e principalmente o pessoal ligado mais à comissão de segurança aqui da casa. Então, acho que é importante a gente, talvez, dialogar também com eles nessa perspectiva que ele está colocando, de como é que fica a proteção dos agentes da segurança pública, em qual lugar do Estado que esse tema é tratado, é lá na CEDESE, é lá na... Onde que é isso? É tratado de uma forma como a política pública também para os servidores que prestam serviço. Então, a gente ainda está colocando que é importante a gente manter o diálogo, manter a construção coletiva, entendendo que a gente não vai trazer para si todo o debate, mas quem mais dialoga conosco acerca deste tema. Então, nós estamos de acordo, é muito mais no sentido de fazer essa construção, entendendo as várias vertentes desse assunto. Presidente, só para fazer um ponto em relação à Comissão de Segurança Pública, comissão da qual eu sou membro suplente, eu respeito muito e até agradeço o posicionamento que a senhora tem tido desse amplo debate, diálogo, e que a gente possa trazer também essas pautas aqui para a Comissão de Direitos Humanos. Eu creio que o posicionamento da Comissão de Segurança Pública, que, inclusive, é presidido por um deputado mais experiente do que nós, já está no sexto mandato, é porque, em outras legislaturas, sob outros presidentes que não a senhora, essa comissão serviu muito como um lugar para xincalhar policiais, para dizer que eles estavam violando direitos, para criticar e apontar o dedo para a polícia militar, e acaba que tinha uma briga, por assim dizer, entre a Comissão de Direitos Humanos e a Comissão de Segurança Pública. A Comissão de Segurança Pública defendendo a classe da segurança pública e a Comissão de Direitos Humanos atacando, no meu entender, até de maneira injusta. Como a senhora bem colocou, agora a gente vai buscar uma harmonia, um trabalho em conjunto e eu creio que as coisas vão caminhar muito bem. Pela ordem aqui, presidente, só para complementar, em relação a essa situação da segurança pública, é só reforçar o que o deputado Bruno Engler bem especificou. Nós temos que encontrar uma forma jurídica de trazer a discussão de direitos humanos em relação a policiais que são vítimas aqui para essa comissão, para exatamente dirimir essas dúvidas de que simplesmente pelo fato de ter pessoas da área da segurança deva ser tratada na Comissão de Segurança. Necessariamente, no meu entendimento, eu acho que não. Acho que nós podemos trazer aqui, sim, e aí nós temos que encontrar os argumentos adequados para trazer essas discussões aqui para dentro. E é até bom, porque, para a gente tirar aquela pecha que as comissões de direitos humanos têm, que são defensoras de bandidos, quando nós começarmos aqui a mostrar o policial que é vítima em muitas das oportunidades, em muitas das ações policiais, ou mesmo até fora dela, aí nós vamos realmente mostrar o verdadeiro trabalho e eliminando esses estereótipos junto à sociedade. Então, acho que nós devemos caminhar nesse tema o mais rápido possível para nós podermos trazer essas discussões para cá, sem ferir naturalmente as competências da Comissão de Segurança Pública. Então, nós reformulamos o requerimento e incluiu aqui quantas ações direcionadas aos jovens e jovens cristãs. Todos estão de acordo? em votação o requerimento. Os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Retorno à presidência à presidente deputada Leninha. Obrigada à co-presidente deputada Andréia de Jesus. Essa reunião também poderá ser acessada no portal da Assembleia e os requerimentos delas oriundos e seus desdobramentos poderão ser consultados na aba desdobramentos, selecionando-se a comissão, o dia e a hora do evento. Essa presidência destina-se à terceira fase da segunda parte ou à segunda fase da terceira parte da reunião para ouvir os seguintes cidadãos. Pessoal da Associação dos Carroceiros? Quem vai falar? Pode vir aqui. Associação Estadual de Carroceiros. É na Oitiva de Cidadãos. O senhor, por favor, se identifique antes de fazer o uso do microfone. Bom dia a todos. Bom dia. Meu nome é Sebastião Aldo Lima, sou vice-presidente da Associação dos Carroceiros e Carroceiras de BH e Grande BH. E viemos aqui a essa casa para pedir o apoio, a compreensão para com o nosso trabalho que tem uma PL 142 que já é em torno da casa ali da Câmara Municipal para acabar com esse nosso trabalho. Que nos dá sustento, sustenta a nossa família, que nos leva o pão de cada dia para as nossas casas. A PL, ela fala de projeto Cavalo de Lata que é inviável para nós e não nos dá nenhuma segurança. Somos 7 mil carroceiros na BH e Grande BH e a sugestão desse projeto para nós ela é inviável. É o que nós pedimos dessa casa, nós temos aqui já o apoio, né, aí do Ministério Público, doutora Ana Cláudia, da Cárita, da ONI BH, a UFMG, a Newton Paiva, o projeto Manelzão, temos também na associação o Ricardo Antropólogo, temos o Emmanuel, né, professor da ONG. O que nós pedimos é a compreensão porque nós temos sido muito criticados, massacrados com uma falácia que ela constrange muito o nosso trabalho e traz uma crítica em verdades, porque eles falam dos maus-tratos, estão usando como os maus-tratos para tirar o nosso direito de trabalho. E, na verdade, a nossa associação, ela tem mandamentos para os nossos animais como, tem mandamentos humanos, nós temos 10 mandamentos dos carroceiros. A nossa associação, ela não aceita, ela exclui todos que praticam maltrato com os nossos animais. nós temos uma ligação muito grande com os nossos animais, nos tratamos bem, temos uma frota boa, todo o segmento tem aqueles que fazem alguma coisa que são erradas, mas estamos procurando conscientizar os tais que assim fazem, informá-los, né, de que o maltrato aos animais não é viável. O que nós queremos com essa casa também é ser reconhecidos como povos tradicionais, porque nós estamos para ser eliminados dos nossos trabalhos. Como é também, nós temos aí os quilombolas, o povo cigano com a alçã da raça também, que trabalham com carroças. Então, é uma geração muito grande de trabalho. Nós temos 7 mil carroceiros dentro de BH e grande BH e esse projeto seria danoso demais para nós. Então, esse é o meu pedido de reconhecimento dessa casa, a compreensão de todos vocês que tivessem um olhar, um olhar mais minucioso ao respeito do nosso trabalho e, por que não dizer, até mesmo reconhecer mais o trabalho dos carroceiros. Nós temos aí um trabalho ajudando a cidade no combate às doenças, à dengue e outros mais, porque tudo que a gente coleta e as nossas carroças no trabalho do dia a dia, nós levamos para os descartes dos lugares apropriados para não ter pontos críticos da cidade, o que já terminou com muitos pontos críticos. Antes, a gente não tinha, depois que as URPVs nos foram dadas para o trabalho, a gente tem esses lugares de descarte. Então, eu gostaria de pedir aqui à casa a compreensão de todos e um olhar mais minucioso para o nosso trabalho do dia a dia, que nos traz a nossa sustentação e também dos nossos animais. Quando falam em proteção dos animais, nós que convivemos, sim, o projeto que a senhora pediu para repetir aqui é 142, projeto do vereador e agora deputado estadual Oswaldo Lopes, que gera ali na casa que vem para listo. Esse PL 142. Como é que é o nome do senhor? Meu nome é Sebastião Alves Lima, sou vice-presidente da Associação de Carroceiros e Carroceiras de BH e Grande BH. Só um momentinho, por favor, em questão de caminhamento, Sebastião, você tinha falado na nossa compreensão de dois pedidos. O projeto tramita na Câmara Municipal de Belo Horizonte, entendendo que a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia, você veio aqui solicitar o nosso apoio para intervir junto à Câmara Municipal. Correto. Intervir no sentido de valorizar a atividade não só econômica, ambiental e social que vocês realizam para a cidade. Exato. Isso é uma coisa. A outra coisa, o senhor está solicitando, que aí é um debate na Comissão Estadual de Povos, de que essa categoria seja incluída como povo tradicional. Exatamente. Então, são duas questões, duas solicitações que o senhor está nos trazendo aqui. Exatamente, são essas. Vamos ouvir, então, os demais parlamentares e depois a gente encaminha aqui pela Comissão de Direitos Humanos. O coronel Sandro, queria fazer uso da palavra. Eu vejo que essa é uma questão. Primeiro que, de uma maneira geral, a competência do município para regulamentar ou para intervir nessa atividade, seja na questão do trabalho. Mas aí a gente tem um corolário de legislações federais, estaduais, que também dizem respeito a trânsito, porque se trata de veículo de tração animal. Tem a legislação federal também referente à proteção do animal doméstico, que, no caso, são cavalos, burros, mulas, que são utilizadas. E tem uma questão tecnológica, a humanidade vai evoluindo e essa discussão que o senhor veio fazer aqui hoje, ela não começou hoje, não. Ela começou há mais de 130 anos atrás, quando inventaram o primeiro automóvel. E começou o processo de substituição de veículos de tração animal por veículos a motores. Só que, pelo número de carroceiros, esse é o termo adequado, são 7 mil na região metropolitana. Exato. Bom, isso aí já requer atenção do poder público, efetivamente. Não sei se aqui é o fórum adequado para isso, considerando as competências municipais para tratar do assunto. Mas, de qualquer maneira, eu proponho que a gente, pelo menos, verifique o teor desse projeto que está tramitando lá na Câmara. E, hoje, o proponente dele é deputado aqui nessa casa, que a gente encontre alguma forma de chamar esse deputado aqui para que a gente possa conversar sobre esse assunto junto com os carroceiros. Não sei se seria uma proposição adequada. Uma audiência? Uma audiência pública? Por que não? Tem um ali que manifestou que só quer falar? Pode entrar, por favor, aqui na sala? Só lembrando, deputado, eu estava lembrando, memorizando, quais são os dois pedidos dele para a nossa comissão, já que isso é um projeto municipal. Estou entendendo que ele está vindo aqui pedindo apoio para a gente, talvez, mandar uma recomendação ou algum documento para a Câmara Municipal se solidarizando com a luta deles, com o pedido deles ou não. Então, isso é uma coisa. A outra coisa é da Comissão de Povos Tradicionais que também está solicitando a comissão que inclua os carroceiros na categoria de povos. Então, são dois pedidos que eles estão fazendo e eu acho que a gente deve se posicionar com relação aos dois pedidos, mas uma forma de fazer o diálogo você está sugerindo que faça uma audiência pública. É isso? É, eu vou apresentar o requerimento. Se quem quiser assinar comigo, assine para a gente discutir isso aqui. Se são 7 mil carroceiros, nós estamos falando de 7 mil famílias e de 7 mil animais. O poder de ser mais. Tem carroceiros que tem mais de um animal. Estou me baseando nos números que o senhor me passou como referência. Pode ser mais ou... Menos não. O senhor queria falar... Era o quê? No microfone. Fala no microfone, fala o nome, por favor. Nome completo. Bom dia, Luiz Antônio Abidala. Eu sou da Associações com você também. É porque a gente traz aqui, não seria somente no âmbito municipal, e sim estadual. Vendo que carroceiro não tem somente BH e grande região metropolitana, e sim em todas as cidades. Então, não é só acabar aqui. A gente quer trazer o reconhecimento dos próprios tradicionais no âmbito estadual e a recomendação estadual. Entendi. Porque isso vai para com cidades pequenas, com a coluna, com a manadilha... Eu acho que a gente pode ampliar, deputada. O que ele falou é bem pertinente, porque nós temos algumas vertentes. Primeiro, atividade econômica. Segundo, a questão de trânsito. Terceiro, a questão de proteção aos animais. E aí tem que conciliar isso tudo e mais algum outro aspecto dessa atividade que possa ser considerado. Acho que a gente pode ampliar. Pela ordem, deputado. Com a palavra, o deputado Betão. Eu acho que é pertinente a discussão que os dois representantes da associação estão trazendo. E, lá em Jundifora, enquanto eu era o vereador, também foi apresentada uma proposta parecida com essa. Foi feita uma audiência pública, não foi aprovada. Nós temos um contingente grande também de carroceiros. Na época, não acredito que seja esse o intento do deputado, do vereador que apresentou, mas havia uma onda muito grande, a preocupação com relação aos animais. Os carroceiros explicando exatamente como que ele tratava. Inclusive, um dizia que o cavalo dormia na sala dele, porque ele precisava do cavalo para poder ganhar o sustento, o pão dele, sustentar a família dele. Então, houve um embate lá na cidade. E, muitas vezes, essa discussão é feita dessa forma, mas ninguém se preocupa com o transporte de tração humana, que são aos montes também, e ninguém está propondo que aquela pessoa compre uma moto para poder substituir a tração humana. Então, há uma discussão que vai gerar, gera conflito, e eu acho que a gente tem que fazer ela. Eu concordo com a proposta do deputado Sandro, acho que a gente poderia propor uma audiência, começar a puxar essa discussão para cá, porque ela está envolvendo a região metropolitana, mas é verdade, em todos os municípios brasileiros nós temos carroceiros. Então, você diz 7 mil trabalhadores aqui, nesse tipo de serviço, na região metropolitana, fora que talvez aqueles que não estão identificados, devem ser muito maior do que isso, qual a proporção disso no Estado de Minas Gerais? É uma curiosidade que me veio agora. É um contingente muito grande de trabalhadores. Obrigada, deputado Betão. Com a palavra o deputado Andréa de Jesus. Só complementando, concordo também com o requerimento apresentado pelo deputado Sandro, só acho que a gente precisa complementar, trazendo que a gente vai discutir os direitos humanos dos trabalhadores que hoje atuam com esse modelo de trabalho que é tradicional. Então, estão discutindo também a tradicionalidade da cultura que passa pelos quilombolas, pelos ciganos. Então, a gente pode debater de forma ampla, incluindo a legislação de trânsito, a relação de trabalho que está por trás disso, que precisa também ser regulamentada, mas o debate é a cultura tradicional desses povos. que a gente consiga trazer o requerimento, um debate amplo, não esquecendo a competência da Comissão de Direitos Humanos, que eu acho também que a gente pode debater a relação de trabalho na Comissão de Trabalho, a gente pode debater a relação com o trânsito na Comissão de Transporte, mas que a gente não deixe de ater que, na Comissão de Direitos Humanos, a gente vai debater a tradicionalidade e a cultura trazida por esses povos e a luta por manutenção dessa cultura. Obrigada, deputada Andréia. Com a palavra, o deputado Bruno. Eu queria só complementar aqui o que foi falado pelos colegas. Acho que essa é uma questão muito importante para a gente discutir. que eu não vejo nem no âmbito da tradicionalidade, mas eu vejo no âmbito mesmo de uma atividade econômica que sustenta hoje muitas famílias. Quando o nosso convidado falou que são 7 mil carroceiros, a gente tem que pensar. São 7 mil carroceiros trabalhando, mas que têm esposa, têm filhos. Então, é um número muito maior de pessoas que dependem dessa atividade econômica, ainda mais no cenário atual do Brasil, de fragilidade econômica, de desemprego. É preocupante você retirar dessas pessoas o direito de trabalhar. Eu conheço o deputado Oswaldo Lopes, ele é uma pessoa muito boa, e a causa dele é do direito dos animais. Eu acho que nem tem uma preocupação com o trânsito, ele nem estava pensando em trânsito, mas é realmente essa questão animal. Mas, como foi trazido aqui, a própria Associação dos Carroceiros condena os maus-tratos e expulsa aqueles que praticam maus-tratos, e a gente precisa ter responsabilidade para tratar esse tema. A gente não pode querer resolver de maneira abrupta, muitas vezes tirando o direito dessas pessoas e prejudicando muitas famílias que dependem dessa atividade econômica. Então, eu concordo com a sugestão do Sandro que nós façamos audiência, inclusive acho que o requerimento pode ser feito, assinado por todos os membros da comissão, que mostra que nós estamos de acordo com o debate desse tema. E, na própria audiência pública, eu acho que o deputado Oswaldo pode vir aqui, pode vir o pessoal dos animais, vai vir o pessoal da Associação dos Carroceiros. Vamos fazer um debate para a gente chegar numa construção de algo que seja viável, mas não tirando o direito das pessoas de trabalhar. Obrigada, deputado Bruno. Nós queríamos, antes de encaminhar, e nós estamos entendendo que há um acordo de fazer, a justificativa desse projeto de lei, esse projeto de lei foi em 2017. A justificativa, na minha avaliação, ela não é atual, naquela época, o que escreveu. É responsabilidade do poder público e cuidado com a sua população. Metrópole do Porto e Belo Horizonte não podem permitir condições subhumanas de trabalho. As políticas sociais inclusivas no país são suficientes para apresentar alternativas para que os envolvidos tenham uma vida profissional digna. Inúmeros programas de geração de renda serão utilizados para substituir essa fonte de renda das famílias. E, concordando com o que o deputado Bruno disse, nós estamos em um momento de uma crise terminada de desemprego, onde as pessoas têm essa opção econômica como, às vezes, a principal fonte de renda da família. Então, é importante que a gente não trate isso como um apêndice do desenvolvimento econômico das cidades, mas como uma atividade econômica importante, que, além da questão econômica, vocês já falaram aí, do grande trabalho da limpeza urbana, de não permitir que haja entulhamento de lixos em lotes vagos, uma série de coisas que se realizam. Então, nós estamos de acordo, eu estou entendendo que o encaminhamento que a gente vai passar é a marcar essa audiência pública, trazer, inclusive, o deputado Oswaldo, que é proponente da proposta. A gente gostaria, inclusive, de ler o requerimento assinado por todos os membros dessa comissão. As deputadas e os deputados que se subscrevem requerem de vossa senhoria nos termos do artigo 100, do regimento interno, que seja realizada a audiência pública para debater sobre a perspectiva da promoção dos seus direitos fundamentais e sociais à situação dos carroceiros do Estado, especialmente no que se refere à tradição e condição de trabalho desse segmento na capital e no Estado de modo geral. Sala de Comissões, Sala de Comissões, 8 de maio, Deputado Coronel Sandro, Deputado Aleninha, André de Jesus, Bruno Engler e Deputado Betão. Em votação, requerimento, não precisa. Acho que nós já fizemos o acordo, então, a gente vai construir isso junto. Está falando que é importante. Os deputados que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. A construção dessa audiência terá sido feita com a associação com as entidades que vocês já citaram aí. Estou vendo Letícia da Cáritas. Muito bom. A gente sabe da importância dessas organizações também da igreja. Eu fui diretora da Cáritas do Brasil e sei o quanto é importante o trabalho da nossa igreja. Mas é importante que todos os deputados aqui concordarem e a gente, então, vai construir a data, a assessoria vai construir com vocês essa atividade junto com o deputado que agora foi o vereador, o deputado Oswaldo, agora o deputado Oswaldo Lopes. Ok? Muito obrigada pela presença de vocês. Estamos à disposição. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.